A gente tem, portanto, aí jogos que acontecem na 33ª rodada do Brasileirão, sábado, domingo e segunda-feira. Esses são os jogos aí, Samuel Sintra. A gente começa com o Bragantino Atlético Paranaense amanhã às 4h30 da tarde, tá bom? Lá no Nabizão. E tem, olha só, também às 7h da noite, América Mineiro com Flamengo no estádio Raimundo Sampaio. Com a América recebendo em Minas, portanto, o Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Bom, clássico amanhã às 7h da noite, Santos e Corinthians. Olha, vai ser demais, hein? Demais, demais, demais o Santos recebendo na Vila, portanto, aí o Timão. Palmeiras joga no sábado também, só que às 9h da noite contra a equipe do Havaí no seu estádio, o Allianz Parque. O Fluminense, clássico carioca, pega o Botafogo, só que no domingo, às 4h da tarde, lá no estádio Maracanã. Vai ser um grande duelo também aí do futebol carioca dentro do Brasileirão. O Juventude recebe o São Paulo Tricolor em casa. Vai ser, portanto, no domingo, às 4h da tarde. Vamos ver como é que o São Paulo se porta diante do Lanterna do Campeonato Brasileiro, já praticamente rebaixado. Tem também Curitiba Internacional no estádio Couto Pereiro. Curitiba fazendo o jogo em casa, recebendo o Inter. E a gente vai ter também, só que no domingo, às 18h, tá? Também às 18h, o Atlético Goianiense recebendo, portanto, lá em Goiânia, a equipe do Ceará. Esse, portanto, são os jogos que acontecem até no domingo, com o Cuiabá e Goiás também, lá na Arena Pantanal, dentro da 33ª rodada do Brasileirão. Na segunda-feira à noite, a gente tem esse jogão aí, Fortaleza e Atlético Mineiro, na Arena Castelão, fechando a rodada, portanto, nesse final de semana. Viu Samuel Sintra?